Essa aqui é a Conibra do Shopping Ibirapuera. A Conibra, vocês sabem, vende pisos, azulejos, louças, metais e tudo que você precisa pra sua casa. Só que essa semana eles amaram aqui um feirão de... Tapete. Olha, você vai encontrar aqui, bocara, indiano, belga, gabê, carache, chinês. Olha, sisal de pele, todos os tipos de tapete num super feirão que só tá rolando na Conibra do Shopping Ibirapuera. Certo, Edinaldo? Certo. Com desconto de até 30% e facilitado pra você pagar em 4 vezes ou então... Qual? Aceitamos todos os cartões de crédito. Legal. Exemplo aqui, vamos começar com esse aqui, pras crianças. Linha infantil, R$ 65,00 por 1,20, somente R$ 27,54. Ah, você paga em 4 vezes e 6 euros ou no seu cartão? Ou no seu cartão. Boleza, vira pra cá que tem mais, ó. Aqui, o Belga Bursa medindo R$ 70,00 por R$ 1,10, tá? Tem um montão pra você escolher, eu vou virar alguns exemplos aqui, várias estampas. Quanto cada um? Somente R$ 20,78. R$ 20,78. Cada peça, nesse tamanho. Tá, quer mais, Belga? Tem aqui, ó. Inclusive, o pessoal andou passando por aqui já verificando. Esse aqui, medindo R$ 1,35 por R$ 1,95. Tem outras estampas também pra você verificar. Quanto cada um? Apenas R$ 68,74. R$ 68,74. Baliscas. Baliscas. Ó, de segunda a sábado, então, das 10 às 10. Domingo, horário das? Domingo, horário das 14 às 20. Telefone 558-499-77. 558-499-77. É Conibra.